Desde que voltem para suas tendas, você, porém, fica aqui comigo. Para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que terá que ensiná-los. O povo está preocupado com a demora de Moisés. Construa uma imagem. A imagem que represente o rosto do Deus de Israel. Esse é o Deus que nos tirou do Egito e vai nos levar à Terra Prometida! A Bíblia, o bezerro de ouro. A Bíblia, o bezerro de ouro.